Estamos no ar, então vamos lá. Bom, pessoal, vamos dar início aqui ao nosso primeiro Conexão Saúde. Um canal que nós vamos abordar muito assunto aqui, né, João? Falar de saúde, falar com atletas, falar com nutricionistas, fisioterapeutas. Tudo que envolve a parte de saúde, a gente vai abordar aqui. Então acompanha aí que hoje o nosso primeiro episódio vai ser com o Roniel Bezerra. Ele não gosta que chama de Roniel Bezerra, tá? Mas é Roniel Bezerra o nome dele. Não é Renê, nem Renô, é Rony, beleza? Então tá aqui o Rony, é um prazer estar falando com você aqui. Cara, meu amigo, é parceiro de trabalho, já foi parceiro de trabalho. E é com ele que a gente vai começar aqui hoje, beleza? Ô, Robson, seu nome é Robson Machado, né, pra quem conhece. R, personal, Robson... Robson Machado, Robson Machado, personal. E meu nome é João Lima e eu tô aqui de curioso, né? João Lima? João Lima. Tem mais um nome aí, não tem? Tem, se eu falar todos, é João Daniel Rodrigues de Lima, CPF. Rapaz. Ô, mentira, não, vou falar no ar. É, isso aí. Não, e eu tô aqui de curioso hoje... Não, João Lima tá aqui acompanhando o nosso João Lima. Aliás, que ele é o que manda nesse negócio aqui, tá? Aham. Faz tudo aqui, então... Mas hoje ele vai estar de coadjuvante só. Então eu vou falar... Hoje é o desconto de tudo que ele faz comigo aqui, das outras vezes. É o início de um projeto de muitos podcasts falando sobre saúde que a gente vai ter. E nosso convidado especial hoje, o primeiro de todos que vai entrar pra história. Porque o primeiro sempre entra pra história. Ó! Apresenta, Robson. É isso aí. Rony L. Bezerra. Cara atleta, preparador físico, professor de educação física. Certo? É isso, Rony? É, exatamente isso. Primeiramente, queria agradecer a oportunidade, né? De todos, né? Pra poder estar fazendo esse podcast com vocês aí. Contar um pouquinho da nossa história aí, né? Como tudo começou. Isso aí, é por aí que a gente vai começar. Isso aí, é isso aí. Vai ser legal, vai ser legal. Você tá com quantos anos hoje? Hoje eu tô com 33. 33. E quando é que você começou nessa brincadeira aí? Então, Robson, o negócio foi engraçado, né, cara? Começamos com uma brincadeira. É... Foi uma brincadeira mesmo. Mas foi uma brincadeira mesmo. Pior que foi uma brincadeira mesmo. Tudo começou porque, assim, meu primo chegou e falou assim, Rony, vamos... Eu vou me preparar. Vamos se preparar também? Aí eu falei assim, mas preparar pra quê? Fiz o com turismo, já treinava, né? Treino desde os 19. Aí eu falei assim, vamos lá, cara. Legal. Mas como que funciona isso? Entendimento zero. Entendimento zero. Eu falei assim, vamos lá. Aí ele começou, então eu acordava às 5 horas da manhã, às vezes 4 e meia da manhã, e a gente começou fazendo escada pra fazer o cardio. E aí eu conheci um rapaz, Jerry King, sensacional um rapaz, né, num evento de fisiculturismo do Arnold. E aí ele foi, mandei mensagem pra ele e falei assim, cara, eu preciso de um preparador. Aí ele falou assim, cara, eu posso te preparar. Eu falei assim, não, demorou. Vamos lá, vamos pra cima. E nessa brincadeirinha aí começamos. Ele montou o meu protocolo de dieta, montou tudo. E começamos ali e tal. 19 anos você tinha? Cara, 19 anos eu comecei a treinar. A minha primeira competição foi em 2019. Pra você ver, eu vim nessa pegada até 2019. Quantos quilos você pesava com 19 anos? Ah, eu era leve, hein, Robson? Peso pena, viu? Frango. Porque quando eu... Chacinho de grilo. Depois eu ia até pegar uma foto, né? É, não, eu tenho. Antes e depois. Viu a edição? Coloca uma fotinho dele antes e depois que ele vai mandar pra gente. Só que eu vou falar pra vocês, não se assustar não. Não, eu já vi, eu já vi. Eu já vi, eu já vi. Cabeçudo, né? Parecia o filé de muriçoca, cara. O quê? Umas bisteconas bonitas, o negócio era... É, foi, foi. Monocelha, o negócio era cruel. Deus não foi muito generoso. Não foi, né? Agora foi. Agora a gente abençoou. Graças a Deus. Então, o que aconteceu? Ó, eu comecei com 56 quilos eu tinha. Ô, louco, bicho. É nessa foto que vocês vão ver. Ó, é o peso da Bel. É. Cara, era uma vara. É. Você vai ver. Torto, né? O vento batia, o vento batia. O vento batia. O vento batia, eu tinha que segurar. Nos postes. Eu tô falando sério. Aí, eu comecei com 56 quilos, entrei na academia. E genética boa, abençoada por Deus, né? Foi muito rápido. Aumentei, tipo, 10 quilos muito rápido. De 10 quilos, eu fui pra 20 quilos muito rápido. Então, tipo, antes que alguém pergunte. Não tomava anabolizante. Foram 11 anos treinando sem nada. Sem nada. Naturalzão. É, isso é importante. É. Então, eu vim ali nessa pegada. Depois desse tempo todo, desses 11 anos treinando ali no natural, eu inventei. Inventei não, né? Foi nessa brincadeira aí pra eu começar a entrar pro fisiculturismo. Após essa ida no Arnold, eu olhei lá, eu falei, pô, eu quero isso também pra mim. Eu tenho uma genética boa, né? Falei, eu quero isso pra mim. E aí, começou numa brincadeira. Então, eu fui até o final, né? Depois eu vou mandar as fotos pra vocês também, dar uma olhada. Eu fui até o final, meu primo acabou desistindo no meio do caminho. E eu falei, eu não vou desistir. Consegui trazer um físico interessante, né? Falei, não vou desistir. E aí, fui. Fui na Naba. Primeiro campeonato, tinha 20 atletas. Eu peguei top 2. Naba, pra quem não sabe, é uma federação. Eu ia pedir pra explicar, porque senão vai ficar meio esquisito. Eu fui na Naba. O que é isso, é a Naba? Bom, isso aqui era um podcast de família, mano. Essa Naba é diferente, tá? É uma federação, que a gente tem algumas federações. A Federação Paulista, a Naba, qualquer outra. A NBC. E a FBB. Tem várias. Tem algumas federações, e a Naba é uma das principais. Aí, eu fui, fiz esse campeonato lá. Então, eu fiquei em top 2, que era o brasileiro. Eu falei, cara, então, o teu potencial. Perdi pro cara, que era anabolizado. Eu não era, né? Mas, eu achei que justo. Porque o rapaz tinha um físico muito bom. Normalmente, esse pessoal que, igual você, que pesasse 56 quilos, quanto mais magro o cara é, melhor, né? Geneticamente, ele é pra esse tipo de atividade, né? Porque ele já é seco por natureza, né? É, mas aí... Ele vai ter um pouco menos de trabalho, que um cara que já é um pouco mais fortinho. Então, aí a gente entra numa polêmica. Porque, assim, geralmente, quem é mais gordinho, vamos dizer assim, né? Que tem mais peso... Olha a gordofobia, hein? É, por exemplo, você. Ó, o que é isso? Não, é, quer dizer... Olha que a gente vai entrar no mérito do cabelo daqui a pouco. Ele não quis dizer isso. Eu não quis dizer isso. Não, fala, fala. A pessoa que tem mais peso corporal, ela vai fazer mais esforço pra carregar aquele peso. Então, ela também desenvolve naturalmente uma massa muscular, mais do que quem não tem muita gordura. Mas eu não sei pro bodybuilder, o cara tem que ter muito mais disciplina, um cara que disciplina é pra qualquer um. Mas, ó, você imagina um cara magro, um cara magro, tem um cara magro e um cara gordo. Quem que é mais fácil? É mais fácil você perder 10 quilos de gordura ou ganhar 10 quilos de massa? O que você acha? Eu acho que os dois é difícil, né, cara? O cara tá 10 quilos de gordura é porque ele... Disciplinado ele não é muito, mas com disciplina ele resolve. Isso. Porém, é muito mais fácil você perder 10 quilos de gordura do que ganhar 10 quilos de massa muscular, entendeu? Massa muscular é muito difícil de ganhar. Você vai... É a alimentação... Principal. É o principal. Que é o mais difícil. Que é a alimentação. Porque quem precisa perder gordura, você tira. É difícil também é. O outro você tem que suplementar. Só que tem que suplementar. Porque chega uma hora, o volume de comida é muito grande. Porque você tem que atingir um X de calorias por dia. E não aguenta. Então, a pessoa não aguenta comer tanto. Principalmente quem é magro, entendeu? Então... É, às vezes o cara é magro não por opção, né? O cara não tem o que comer mesmo, né? Exatamente. E aí, dentro do que vocês estão falando aí, é só você pegar e pensar. Tipo, tem o off e o cut, né? Tem o bulking e o cut. Qual que é mais fácil, qual que é mais difícil? É mais fácil você comer muito ou não comer? É. O bulking é quando o cara tá fazendo uma dieta pra ganhar peso. E o cut é quando... É mais fácil você ficar sem comer do que comer muito. Como é que você vai comer, tipo, 5, 6, 7, 8 mil calorias de refeição limpa? É, bastante. Esse é o detalhe, refeição limpa. É. Mas aí você, então, pegou o segundo, o cara era namorizado, você não era. Cara, aí dali eu falei assim, eu acho que eu me encontrei. Falei, eu acho que eu me encontrei, é isso que eu quero pra mim. E aí, dali eu encontrei outro rapaz, né? Que é o... Eu saí do Gerê, fui pro Cadu. Ele me achou no Instagram, a gente começou a conversar, começamos a fazer outras preparações. E aí, da Naba, eu fui pra NPC. De que ano a gente tá falando, só pra ter uma ideia? Cara, 2019. Aí, competi em 2019. Aí depois fui pra 2020, aí foi indo. E aí, tipo, sem entendimento nenhum. Aí eu falei assim, eu acabei perdendo pra um cara que era anabolizado. Só que eu sempre fui muito medroso. Eu falei assim, eu não vou tomar esses negócios aqui, eu não entendo como é que eu vou tomar uma coisa que eu não entendo, né? Aí eu falei assim, conheci esse outro rapaz, né? O Cadu, que ele começou a me preparar também. E aí eu falei, cara, eu quero ir lá pra ganhar. Eu não quero ir lá pra perder. Aí ele falou assim, então nós vamos ter que tomar um negócio aí. Aí eu falei assim, cara, mas como que funciona isso? Então, tipo assim, cada vez que ele me passava alguma coisa... Tecno médico. É. Cada vez que ele... É, sempre isso, né? Você tem que ir no médico, fazer todos os exames, bonitinho, né? Mas cada vez que ele me montava um protocolo, eu olhava as quantidades e eu falava assim, eu não vou tomar isso não. Não vou tomar. E não era quantidade alta. Não era uma quantidade que você olha assim, você fala, absurdo. Nunca foi. Só que eu fui muito medroso. É. E eu falava assim, então se ele colocou, vou te dar um exemplo, se ele colocou um ml, eu vou tomar meio. Mas você fazia isso? Fazia isso. Você mudava? Só que eu não falava pra ele. Eu mudava. O cara ali ia falar, filha da puta, não cresce? Cresce. Essa desgraça não cresce? Você não tá comendo? Não, mas o engraçado... Tão passando necessidade em casa, não tem comida? Ele tá comendo bolacha? Ô, Rony, eu vou te fazer um pizza aí pra você poder comer, cara, porque o negócio tá complicado. Então, em cima disso daí, só que eu nunca falava pra ele. Eu falava pros meus amigos, mas não falava pra ele. Só que ele achava que eu tava fazendo o protocolo certo. Então, o que eu fazia? Ele pegava, me montava, me colocava um tipo de hormônio lá, eu ia lá, pesquisava o hormônio, né? E falava assim, qual que é os colaterais daquele hormônio? Menos, quanto menos você toma, menos colateral você tem. Aí eu falava, então eu quero esse menos colateral, vou tomar menos. Só que quando eu mandava atualização pra ele, ele ficava maravilhado, tipo, nossa, Rony, tá muito bom, tal, que não sei o quê, achando que eu tava tomando aquela quantidade, mas eu não estava. Mesmo assistado, eram resultados, estava performando. É, porque eu não queria queimar a largada, né? Eu vim do natural pra poder anabolizar, né? Pra poder ir lá competir. E aí eu fui numa das federações que é um pouco mais difícil, né? Os atletas são muito mais troncudos, mais cascudos. Como é que é esse negócio aí? Tem as federações que os mais top acabam indo, porque sabe que ali que é a competição maior. É onde traz a... A premiação. É a Pro League, né? Mas vocês têm separação, então, de faixa de peso, por exemplo? Como é que funciona isso? Sim, sim. Ó, vou te dar uma... Dá uma explicadinha, assim, pro pessoal. Eu comecei como men's physique. Men's physique, então, tipo, é um corpo mais slim e tal, e a gente só faz uma pesagem. Então, é por altura. Então, até... Ah, mas sempre por altura, né? É, sempre por altura. Ah, legal. Agora, tipo, classic bodybuilder, que é os mais sunga, tal, essas coisas, eles já é altura e peso. Entendeu? Hoje, eu vou te dar um exemplo. Hoje, eu vou competir na classic. Então, pra eu competir na classic, eu tenho um metro, 7'3. Eu tenho que bater 88 quilos. Entendeu? Eu vou competir até os caras com 7'6, mais ou menos. 7'6, 7'7. Então, cada pessoa ali vai ter que bater um peso. Até a minha altura é 8'8. Mas é o limite, 8'8? É o limite. É. Ah, você não pode extrapolar. Se eu bater 8'8,1, já não pode. Aí você vai pra... Vai pro outro classic. É, não, já não pode... Não pode, porque é peso, né? É, não pode por conta da minha altura. Então, pra eu bater... Mas você não pode nem competir. Não. E não tem nenhuma federação que aceita. Não, mas aí é onde entra os esquemas, né? Isso, isso. Então, se eu tô lá... É. Essa parte que o pessoal gosta de saber. É, não, mas é coisa básica. É coisa que acabam não mostrando, né? Então, o que acontece? Você... Eu tenho um metro, 7'3. Certo? Um metro, 7'3. Você tem que bater 8'8. Aí eu vou lá, tô lá com... Vai, vou dar um exemplo. 89 quilos. Tô lá na pesagem. A pesagem é até às 18 horas. Só que eu cheguei cedo. Vou lá, coloco uma blusinha de frio. Pra suar, pra transpirar. Pra pegar água. Vou correr a água. Pé de água. Na rua. Vou correr. Vai no banheiro, quantas vezes puder. É. Se tem alguma... Toma um diuréticozinho. Diuréticozinho. Então tem tudo. Não, a chance de... Aí é foda, né? Então tem todos esses esquemas, entendeu? Antigamente, o pessoal de school mastigava chiclete, né? Chiclete. Chiclete pra ficar cuspindo, né? Então, muita gente ainda faz isso. Então a gente vai dar essa volta lá pra bater esse peso. Aí bate o peso. Aí vai lá, volta, se pesa. Aí consegue bater o peso legal. Aí vai embora. Agora, se falta muito, aí não tem condições. Ou você muda de categoria lá na hora, né? Que às vezes não vai ser vantajoso pra você, por conta do físico. Você não se preparou praquilo. Mas que categoria que você iria entrar? Ó, vou te dar um exemplo. Se você é 473. É que cada federação muda o nome, né? É, muda o nome. Um é physique, o outro é classic. Ó, vou te dar um exemplo. Tem o mencizique, falando dos homens, né? Tem o mencizique, que é o de bermuda. Certo. Tem o classic physique, que é o de sunga. Sunga. E tem o bodybuilder, que é os grandão, que não bate peso. É, vai embora. Entendeu? Não tem. Os grandãozão mesmo. Aí você acaba caindo no bodybuilder. É. Aí você tá explodido, porque os caras já estão... Aí ele com 89 quilos vai competir com o cara de 100 quilos. 90, 100 quilos. Aí não compensa pra mim. Entendeu? Eu me preparei pra uma categoria e eu vou em outra categoria. Né? Se eu não tô preparado praquilo. Se eu tiver um fisco bom praquilo, beleza. Agora se eu não tiver, vai pra casa. É, vai pra casa. Agora se pagou, vai ter que competir. Se você já pagou a federação lá, a inscrição vai ter que competir. É que você tá vendo, aí é outra coisa. É um esporte que ninguém imagina o quanto se gasta pra competir, entrar numa competição de fisiculturismo. É mesmo? Nossa, é... Mas o que? Conabolizante, o que que é? Cara, ó... Suplementação. Vou te dar um exemplo. Dieta. A dieta... Não precisa só de disciplina, né? É. Não precisa de grana. Não é um esporte barato, não. É mesmo? Não é barato? Eu não fico imaginando. Tipo, eu imagino que um pote de... Ah, vou chutar whey. Não sei nem se é isso que você toma, mas... Não custe mais de 100 reais. Não custe mais de 100 reais. Nossa, 100 reais... 100 reais você não... Já foi a época, né, Rolson? Claro, mais ou menos. Isso aí você vai gastar quase 300. E dura quanto tempo? Uma semana. Caraca! Tomar bem? Tomar bem aí. Não, se você tomar bem, sim. Por que você não vai correr de Fórmula 1, velho? Porque é mais barato. Hoje eu consigo fazer um suplemento meu... Vai, de 2 quilos aí, e durar um mês. Às vezes não dá um mês, tá? Às vezes não dá um mês. Então, o gasto maior é o quê? É com alimentação, né? Porque toda hora você tem que estar ali no mercado comprando frango. E aí você não vai lá comprar 1 quilo de frango. Você compra 10, 20 quilos de frango. Ovo. Ovo. Ovo é pra caralho. Aí batata. E a época que o ovo tava quase 2 reais. Então. Imagina isso, você fazendo 5 refeições no dia. Meses. 6 refeições no dia. Cada refeição dessa aí vai, tipo... No total de tudo, quase 1 quilo de frango. Às vezes 1 quilo de frango por dia. Por dia. É a grana. Entendeu? 40 ovos por dia. Não, mas vamos falar por cima, assim. Se você fizer um cálculo rápido, quanto que é por mês? Ah, por mês. Alto nível. Ah, dá uns... Alto nível? Alto nível. Ah, é caro demais. Mas não é o que você faz? Cinquentinha. Cinquentinha alto nível. Hã? 40, 50 mil. Os caras gastam. Que isso, cara? Pra nós meros mortais amadores... Cinco. Entre quatro... Entre três... Entre 50 palmas, o que que é? Quanto? É o Zormônio? Nada. É só o troféu. Tem federação que paga a premiação, mas mesmo pagando a premiação... Não paga nem o que o cara fez num mês. E o cara demora ano pra chegar naquilo. Porque assim, a gente faz por amor, né? Não é pelo dinheiro. A gente faz por amor. Gosta daquilo. Entendeu? A gente faz por amor. Porque toda vez que eu vou competir, ou alguém vai competir, a primeira pergunta é... Ô, mas você ganhou o quê? Ô, você ganha dinheiro? Gente, não é o dinheiro. Não é o dinheiro. É a gratificação de você chegar lá, se preparar. É que ninguém sabe. A disciplina que você tem que ter pra você chegar naquele físico, 4% de gordura, 5% de gordura, ninguém tem noção nisso. Não. Você acordar... Ninguém vê isso. Você acorda 5 horas da manhã pra você fazer cardio, 1 hora de cardio. Aí, tipo, com lesão. Pra começar a trabalhar 6 horas da manhã. Pra você começar a trabalhar 6 horas da manhã. E às vezes você só vai parar 10 horas da noite. Olha lá, hein? Dependendo do período, mais um cardio antes de dormir. Entendeu? Então, tipo, é uma coisa assim que é por amor. Você tem que gostar daquilo. E uma coisa que eu falo, cara, que é o seguinte. Todo mundo fala assim. Ah, não, porra. Mas também, tomando um negócio aí, eu fico assim também. Ah, até parece. Todo mundo fala, né? Fala. E aí, aquilo que eu falei pra você antes da gente começar. Então, você acha que você fica assim? Então, ó, eu tomo isso aqui. Toma aí, vamos ver como é que você fica. Quero ver. Ah, não, eu quero ser atleta, né? Que hoje eu vejo muitos jovens, né? Porque tem um monte de influencer aí, dando dica de como faz, o que que faz, o que que toma, o que que não toma e tal. Mas não tem experiência, certo? Tem que ir tudo pra cadeia esses caras. Aí, eu ouço, né? Nos banheiros da academia, os meninos, os meninos aí de 17 anos. Um falando pro outro, não, eu tomo tal coisa, eu tomo pré-treino, eu faço isso, faço aquilo. Eu tenho 17 anos. 17 anos. É, e aí passa pra comer coxinha no lanche da escola, né? Entendeu? A gente levava marmita no colégio. Marmita. E aí, cara, então assim, é aquela coisa, não, é o que ele toma, tá? Ninguém vê o esforço, que é o treino, e a dieta que é muito mais difícil do que treinar. Muito mais. É que não dá pra colocar em proporção, em número, né? Mas assim, 100% de um programa que você tem dividido entre suplementação, treino e descanso e tal, enfim, 60% eu acho que é a dieta. 55, 60% é a dieta. É a dieta. 30, 35% é o esforço do treino, os outros 10% é o... É a disciplina. Não. Não, é a suplementação. Porque você imagina assim, ó. É o dedo do médico, ali, alguma coisa assim. É o anabolizante. É a cereja do bolo, isso. É a cereja do bolo. É a cereja do bolo. O anabolizante não é o que vai te... Não. Se você... Ó, o que adianta você tomar um anabolizante... E não treinar, eu não tenho dinheiro. Não treinar, não comer. Aí, beleza, mas tudo bem. Vamos lá. Eu tomo anabolizante, mas eu treino. Mas eu como errado. Isso. Quanto melhor você fizer o treino e dieta, menos você precisa tomar. Menos você precisa tomar. É assim que funciona. Entendeu? E o esforço do ficulturismo, cara, eu falo, frente a qualquer outro esporte, que eu já trabalhei com tudo que você puder imaginar. Natação, com motocross até, jogador de tênis, futebol, vôlei, basquete, tudo. Nenhum, cara, nenhum esporte exige tanto de disciplina quanto o fisiculturismo. Nenhum. Porque, assim, os outros esportes, óbvio, né, que você tem que treinar demais, fisiculturismo também, igual. Todos têm, né? O empenho é igual. Todos têm. A parte da dieta, ser um jogador de futebol, o cara não precisa tirar água, né, quatro dias. Não preciso contar proteína e tal. Então, ele tem uma dieta que ele precisa manter um peso, que ele não precisa tirar tanta gordura. O Robson... O que é isso, cara? Por que você fica me apontando desse jeito? É, porque quando eu falo de gordura... Você é minha referência, né? É por causa da cor da camisa. É a cor da camisa. Você é a referência dele. É, brincadeira. É porque ele me ama. O Robson, eu acho que o que chega um pouquinho mais próximo ali, ó, eu acredito que o lutador, que tem essa parte de água e dessa disciplina da dieta, né? É, porque tudo tem que bater peso. É, tudo tem que bater peso. É, eu acho que é bem, bem, bem... Porque mexe muito na dieta, na alimentação. Mas o físico... Existe uma modinha hoje daquele tal de Ozenpik. É, o... Bodybuilder usa esse tipo de estratégia? Rapaz, até hoje eu sei. Não, sabe por que eu levantei essa bola? Porque recentemente eu li uma pesquisa que está dizendo que a perda de peso é muscular, não é de gordura. Então, eu... Já tem estudos que mostram que é muscular a perda de peso. Então, se você fizer uma relação, né, de massa de gordura e massa muscular, é, a massa muscular, ela tem três vezes a densidade da gordura. Então, a gordura é 0,3, alguma coisa. Tá vendo? Nem tem tanta gordura assim. É, é. Igual você fala. É que você tem pouca massa muscular. É diferente, né? Então, se você pega na mesma proporção, ó, você pega uma bolinha desse tamanho aqui, ó, de gordura e a mesma que o músculo, a bolinha de músculo vai pesar três vezes mais do que a gordura. Então, se você, né, não está treinando direito, não está comendo direito, você começa a perder massa muscular. E na balança vai fazer muito mais diferença do que perder gordura. Eu acho que é muito mais importante você medir ali quanto tem de massa magra e daí por diante do que simplesmente ir para uma balança se pesar e... Exato. Balança é o que eu falo, né? Balança não é referência. Não é, nunca foi. Nunca foi. É ilusório aquilo ali. É. Até mesmo porque se você pega, se pesa no começo do dia, se pesa no final, é que está dando diferença. Dá diferença de quilo. Já comeu, já tomou água. Para a gente não quer referência, né? É, isso é claro. Então, só vira um pouquinho de referência ali quando a gente está em finalização de preparação. Que precisa bater o peso. Que precisa bater o peso. Mas caso contrário, nunca foi. Você aí, com a experiência toda que você já juntou aí nesse tempo. Ah, não posso chamar ele de você, cara? É camarada meu. É que você ficou assim, ô, 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 é ruim ali. Não, é que eu estou raciocinando, cara. Estou raciocinando. A pergunta, né? É, com toda a experiência e expertise que você tem, você está fazendo eu perder meu raciocínio. Agora, está vendo? Você passou a mão em mim, eu me desconcertei. Agora eu não sei nem o que eu ia perguntar mais. Ficou feliz, ele ficou feliz. Agora eu não sei nem mais o que eu ia perguntar. Tá. Deixa eu tentar lembrar agora o que que era, cara. Estou tentando lembrar aí. Ah, tá. O treinamento físico que você começou lá no começo. Lá no início ali, que você tinha só um treinamento simplesmente porque você começou a fazer uma academia, que você queria ganhar um pouco de peso. Quais são as grandes diferenças hoje? Porque deve ter uma grande diferença entre o treinamento de um atleta de alto nível de bodybuilder para um atleta convencional ali, ou informal, como diz o Robson, ou um atleta de fim de semana. Qual que é a grande diferença ali que, questão de tempo de treino, repetição, periodização, como é que é isso? Cara, tem uma grande diferença, viu? De uma pessoa que, vamos colocar de uma pessoa comum, né? De uma pessoa comum treinando, tipo, quando eu comecei eu treinava de um jeito. Quando eu decidi em ser atleta, aí já começou a densidade, já começou, né? Ficar mais intenso, um treino mais intenso aí, tipo, tem mais carga. São vários fatores que vai mudando. Então, tipo, hoje eu treino de uma forma, que eu não sou atleta, eu treino de uma forma, então eu pego mais leve, né? É aquelas seriezinhas, né? É o objetivo, qualidade de vida. 3 de 10, 4 de 10, né? Só para segurar aquilo aí. Até mesmo que se você aumentar demais, você sai um pouco da sua categoria, né? Aí, eu fico, vai, uma hora, no máximo, estourando, às vezes, uma hora e meia na academia ali, fazendo treininho, né? Hoje, não. Hoje, às vezes, eu gasto duas horas, duas horas e meia, dependendo do treino. Por quê? São partes, né? Eu preciso modificar o meu corpo. Então, o que eu preciso colocar ali? Eu preciso colocar a massa muscular onde eu preciso. Eu preciso direcionar para o lugar que eu preciso. Então, tipo, hoje eu olho minhas costas e eu preciso trazer um detalhe para as minhas costas. Aí, vou lá, deixo o treino montadinho em cima daquilo ali que eu preciso, né? Então, tipo, a gente vai montando o treino de acordo com o que precisa. Então, já fica mais intenso. Já fico com um treino mais pesado. E o tempo que a gente fica, às vezes, na academia é muito tempo treinando. Então, é que é muitos exercícios, né? Vai pegando... Não, é montar carga. Você vai fazer um treino de perna. O cara faz um leg... O cara leva mais tempo. Ele leva mais tempo montando do que fazendo exercício. É, mas é isso, velho. Leva muito mais tempo montando do que fazendo exercício. Mas é pegado, ó. Mas hoje um treino de perna meu... Três montas. O meu, mais ou menos isso. Mas a gente... Pelo menos eu pensaria, assim, comigo. Quando a pessoa vai fazer um tipo de treino igual você precisa fazer. Que é... Em termos... É músculo com estética corporal. Porque é um pouco de estética, né? Não, totalmente. Então, você tem que ter uma consciência corporal de movimentação muito diferenciada do que um atleta normal. Perfeito. De cadencia. Você tem que saber exatamente que músculo que você tá fortalecendo. Aí você tocou num ponto que é, meu, chave pra fisiculturismo. É. É aquilo que a gente fala. Às vezes você tem que conversar com o músculo que você tá trabalhando. Você tem que saber. Uma inclinaçãozinha diferente já não vai pegar do jeito que tem que pegar. Sabe o que é engraçado, Raul? Isso aí. Acho engraçado. Perfeito. Toda vez que eu tô falando... Eu acredito até que eles vão ver esse cortezinho aí, né? O pessoal lá da academia fica muito assim. Rony, cara... É de admirar você treinando, cara. É bonito. Como que pode fazer isso? Mas por que que você... Às vezes eles olham assim e falam assim. Rony, eu vejo que você não coloca tanta carga. Aí, isso aí. Chega a ser artístico o negócio, né? É, chega a ser artístico. Exatamente. Você não coloca tanta carga. Mas você faz com uma maestria os movimentos. É isso aí. Eu falo assim, cara, se eu não sentir o que eu preciso... É isso aí. Eu vou me ajustando e não é a carga que vai trazer isso pra mim. É o movimento. Eu preciso sentir o músculo. Eu preciso sentir o que eu preciso... O que eu tô treinando. Né? E eles falam assim, cara, é muito bonito ver você treinando. Você executando o exercício. Porque o que que eu faço? Eu concentro muito onde eu preciso. Às vezes eu chego em casa e não aguento tanta dor. Isso aí. Se você não faz uma liberação ali pra... Isso aí. Né? Eu não aguento tanta dor na região que eu treinei. Então, tipo, costas... Pra mim, pra mim. E quem que faz isso pra você? Porque... A liberação? É. Ah, eu tenho um parceiro, né? É, mas o bicho tem que ter um... Tem que ter um bitelo, né? Ele fala pra mim... Ele gosta de falar pra mim assim... Ô, Rony... Imagina. Essa confusão, cara. E dói. É, ele fala... O 300, né? Aquela piada do 300. Que é assim, cara, eu chego destruindo. E dói, hein? A liberação, hein? Dói. Dói. Mas depois é um prazer que você sente assim que você fala, meu... E pra treinar, né? No outro dia fica muito bom. Olha só, dois pontos aqui que ele tocou... Puta, são fundamentais. Pra quem vai... Tá assistindo? Os tarados aí que acham que tem que ficar três horas na academia. Não? Então é só. Ah, porque ele fica três horas na academia. Ele é um atleta, tá? Então não quer dizer que vocês têm que ficar três horas na academia. Pelo amor de Deus. Não é? Ele fica mais que três, né? Porque ele ainda dá aula também, então... É. A nossa vida é isso aí. Que eu falo que é a vida bandida. E o outro detalhe, que é o mais importante, é a carga. Não estão os malucos aí que acham que o negócio é carga, carga, carga. Não, fica competindo um com o outro. Não é carga. É você saber o que você tá fazendo, o músculo que você tá trabalhando, o que você precisa fazer, o movimento. Então, assim, não é carga. Ô, Robson, e eles não conseguem entender isso, né? Tipo assim, ó, você coloca uma carga X, você aprendeu o movimento. Nessa que você aprendeu o movimento, aquela carga vai ficar leve. Isso. Tu aumenta. Isso. Acabou. Aumentou, faz de novo. Isso. Daqui a pouco, vai aumentando sempre a carga. Sempre vai aumentar, não tem como. É, é. Você vai ficar na mesma carga. É a teoria do fortalecimento do bode lá, né? Então. O cara levava... Isso, nas costas. Aí o bode ia crescendo, ia crescendo. Exato. Ele levava e trazia todo dia do campo o bode nas costas. Aí quando ele viu, ele já tava caindo no bode. Eu já fiz leg, já agachei com quase 200 quilos, já fiz leg com 750 quilos. Pra quê? Só me lesionei. Aí. Hoje não, hoje eu coloco 4 centímetros lá, faço, né? Redondinho. É, faço bonitinho, com amplitude legal. Eu gosto muito também de questão de amplitude. Pra mim tem que ter amplitude, nos exercícios. Tá vendo aí, ó? Os malucos aí que estão fazendo movimento parcial. Ah, pra mim. Não pode descer, porque senão vai machucar, não sei o quê. Eu, 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 se colocar, se colocar uma garrafa lá no chão, eu pego a garrafa. No agachamento. Que eu vou lá, eu raspo a churrasqueira no chão. Que exemplo estranho, hein? É, eu achei muito estranho o negócio de descer na garrafa. Não, nessa parte. Põe a música aí, amor, na boquinha da garrafa. Não corta não, porque a garrafa tá deitada, viu? Nem em pé, não. Em pé eu não consigo, não. Explica. Se for uma garrafa dessa aqui. Deus é mais. Não, a garrafa assim, ó, deitada. Se for uma garrafa de o quê, Robson? Para de brincadeira boa. Para de brincadeira boa. Mas você já deu um exemplo aí de liberação miofacial, né? Que é a liberação de pós-treino. Isso daí deve ser muito importante por questões de tônus muscular. Nossa. Que você tem que ter aquele equilíbrio, né? Por causa da estética corporal, né? Muito. Um dia se você quiser trazer meu parceiro aqui... Deus me livre, tô fora. Ele desce na garrafinha, na boca da garrafa também, né? Gosta mais do que lasanha. Ô, louco! Fala o nome dele aí. Tony, Tony, Tony. E Tony, tá escutando, né? Você gosta. Você entendeu? Então, tipo, é importante pra gente que faz, né? É importante porque libera a faixa muscular pra crescer mais. Certo. E quanto ao treino específico? Por exemplo, é uma dúvida... Pode ser bem leiga. Se for leiga, você fala que é uma pergunta leiga ou não. Pode me corrigir. Mas os exercícios bilaterais são melhores ou piores que os unilaterais? Eu gosto... Os bilaterais ou os unilaterais? É, porque... Eu fico imaginando, se você faz um unilateral, muitas vezes você vai fazer depois. Então... Não vai ser um movimento igual, né? Eu não sei como... Pra corrigir, tipo, vou te dar um exemplo. Ah! Eu tive uma lesão na perna. Dá o exemplo aí que eu já entendi. Eu quebrei minha perna. Então, essa perna aqui, a direita ficou maior. E a esquerda ficou menor. Exercício compensatório. Então, se eu ficar fazendo as duas... Isso aí. Vai crescer, mas essa aqui vai continuar maior. É. Então, eu faço unilateral. Porque o peso tá indo pra perna boa. Eu faço unilateral, mas eu gosto muito de exercícios unilaterais. Pra corrigir, pra corrigir o que eu... Ah, em teoria seriam exercícios compensatórios, né? Pra corrigir... Eu gosto, eu gosto muito. Ó, tem vez que eu chego lá... Vou te dar um exemplo. Tem vez que eu chego lá, eu faço cadeira extensora. Né? Faço quatro séries de cadeira extensora. Vou lá, faço os meus outros exercícios. Volto de novo pra cadeira extensora unilateral. Por isso que o treino acaba ficando longo. Então, eu tô fazendo um leg. Eu faço o leg. Vou lá, faço outros exercícios. Volto pro leg de novo. Unilateral. Entendeu? Porque eu preciso corrigir a minha perna. Então, eu gosto muito. Eu gosto muito. Eu não sei você, Robson. Sim, sim. Se curte. Mas é isso mesmo. Mas essa correção que ele precisa, é só unilateral que dá pra fazer. Não tem como fazer... E tem muita particularidade, assim, do bodybuilder. Você, provavelmente... A gente não entende, mas existe uma genética pra você... Poder ser. Isso, exato. Por mais que você tome bola, faça o exercício... Se você, geneticamente, não é adequado a ser, você não vai ter equilíbrio corporal nunca, nem que você queira. Porque as pessoas acham que a gente que escolhe a categoria... Mas não é. É a categoria que escolhe a gente. Isso. Então, eu vou te dar um exemplo. Como eu vou pegar o Robson desse tamanho e colocar ele na mencizique? Que é de sunguinha. Não dá com a perna do fundo. Sabe como que a gente chamava ele na academia? Cuidado! Não pode falar? Fala! Cuidado! Pirulito! Não, a gente brincava que ele tinha acabado de chegar na academia quando a gente tava lá. Foi logo no início da academia. 2001. Ele era professor, chegou como professor. 2001? Não, que isso. 98. É, era bem antes. 98. Bem antes. A Weiner, né? É, isso. O pessoal tá achando que você tem 20 anos, Robson. Você vê, né? Tenho. Em cada perna. Em cada perna. É, a gente via ele assim, ó, tá vindo aí, já tá vindo o pernudo aí. Ó o pernudo lá, só chegava as pernas, não vinha ele. Não tinha pernudo, não, Zé? Porra! E ele usava os shortinhos, que parecia que tava estuprando ele. Dá pra cortar. Não, mas é verdade, pô. Agora é. Era um shortinho leg? Não, não era, não era. Era shorts normal. O Robson, pra época, eu já imagino. Só que ele comprava a P. Zebrado. Estamos falando de 25 anos atrás. Era o Zebrado. Era o Zebrado. Era o Zebrado. E que história é essa de Zebrado, hein? Ah, isso aí era dos caras das antigas, né? Os caras das antigas. Era o Zebradão. Não, era um short normal de jogar tênis, por exemplo. Só que ele comprava o PP. Não comprava o PP. Tu cava o PP em mim. É, era muito grande. Era uma ignorância a carna dele. Então, mas você entendeu? Como que você vai pegar um cara desse tamanho e colocar num mensesique? Não dá. A categoria escolheu ele. O cara é um bode. Entendeu? Tinha um professor de fisiologia na faculdade que ele falava assim, ó. Quem nasceu pra ser mané nunca chega a ser pelé. Ponto. Acabou. E é exatamente isso, cara. Vamos falar um exemplo aqui que não tem a ver com fisiculturismo, mas é um cara super conhecido, né? O melhor corredor do mundo de todos os tempos, que é o Zain Bolt. Ele tem uma diferença nas pernas, que a perna, se eu não me engano, a perna esquerda dele é um vírgula tantos centímetros menor do que a direita. Ele foi feito pra correr na curva. Tanto é que ele é campeão em uns 200 metros também. Ele ganhou em tudo também, né? Em tudo. Mas ele é um cara que foi feito pra correr na curva. Que ninguém tem. Entendeu? Precisa ter essa diferença, né? Essa diferença é usada a favor dele. Então, a genética veio pra isso, como ele falou. O esporte é tocado. É igual eu comecei com o Mencizique. Hoje eu não consigo mais bater o peso que eu bati antes. Eu fui tentar me preparar esses dias aí pra competir. Dei uma brecada por algumas coisas pessoais. Cara, eu cheguei em 93 quilos seco e não conseguia mais baixar o meu peso. Caramba. Não conseguia. E é assim, só dando um adendo pra entender em relação que a gente tinha abordado lá no começo, Robson, sobre a dieta. Cara, ninguém tem noção como o negócio é difícil. Porque pra mim, eu não sei pras outras pessoas, pra mim é muito difícil. Eu chego a chorar, cara. Eu também choro. Eu também choro. Por isso que eu como mesmo. É sério. Cara, ó... Diferente, né, Robson? É por um motivo diferente. Exatamente. Eu chego a chorar, eu olhar assim, eu falo assim, Cara, eu não posso comer... Tô podendo comer uma pizza. Eu não posso fazer não sei o quê. E assim, por isso que eu falo que o negócio é amor. Cara, a gente acaba entrando dentro de uma bolha que você vira um cara antissocial. Então, vou te dar um exemplo. É, a disciplina é tão grande, a pessoa te chama pra fazer qualquer coisa, nada você pode fazer. Você tem que abrir mão. Você tem que abrir mão. Você tem que abrir mão. Mas você tá abrindo mão com o propósito de uma coisa que você quer, entendeu? Não é que é ruim, porque lá na frente vai ser muito gratificante. Mas às vezes você acaba olhando assim, você fala... Cara, é aniversário da minha mãe. Eu tô tão cansado que eu não consigo levantar. Tô cansado aqui, tô exausto. Tipo, muita fome. Tem gente que consegue controlar, né? Tem gente que consegue controlar. Eu já tenho um... Pra controlar isso daí, pra mim, às vezes é um pouco complicado. Comida sempre foi o meu... O que mais mexe comigo é comida. Eu como bem, eu faço minha dieta e tal. Mas eu tenho que dar uma vidicinha no final de semana, né? Tem que dar aquela escapadinha. Não, eu como pouco. Eu como pouco. Eu como... Quando eu vou, tipo... Eu gosto muito de rodízio, porque assim... Só pela variedade. Porque eu como pouco. Chego no rodízio, eu sento 35 fatias de pizza. Até mesmo que se o cara desbancar, comer igual um tarado, passa mal, né? É. Tá acostumado. Eu como quatro pizza inteira. É, eu como quatro pizza inteira. A pizza toda, não é um pedaço. Vocês estão entendendo? É a pizza inteira. É, tipo assim, ó. Não quatro pedaços. Vou te dar um exemplo. O pessoal, quando vai em rodízio, tira a borda, coloca de lado e come só a parte, né? Eu como a pizza inteira e tô de olho na tua borda. Que isso? Epa! Opa! Entregou aqui, tá de olho na borda do Robson. Você entendeu? E eu falo assim, uma brincadeira gostosa, né, Robson? Aí eu falei assim, ô, Robson, vai comer o negócio aí? Não vou. Já fico ali, já. Entendeu? Então... Dá a sua borda. Pra mim é complicado. Agora assim, não vão repetir isso em casa, pelo amor de Deus. Me falaram que ia ser um podcast de família. É, então. Eu já... Eu já fiz algumas preparações... Eita, eles nem sabem disso, mas agora eles vão saber. Eu já fiz algumas preparações até o final comendo pizza. E coloquei um físico fenomenal. Acredito, acredito. No dia que eu falei assim, ó, eu não vou fazer mais isso. Pra ver até o nível que eu consigo chegar, bitolou minha cabeça. Mas aí você tá falando num ponto que é o seguinte, o atleta de fisiculturismo, ele tem muito medo de errar. Muito. Principalmente quando tá chegando perto da competição. No dia, então. Então, quando ele tá falando, ah, o cara ficava antigamente mascando chiclete pra ficar cuspindo pra chegar no peso. Aí, eu não sei se ainda tem isso hoje, mas, ah, não pode tomar muita água, porque senão aumenta muito o peso. E a água, você tira a água, a subcutânea e tal, a pele gruda no músculo, você fica mais definido lá no olho do juiz. Então, o que eles fazem? Ah, pega um sprayzinho, joga embaixo da língua, chupa um gelo. Caralho, tem todos esses detalhes. Tem, tem tudo isso. É tudo estratégia. Então, aí, mas aí é o que eu falo. O atleta, ele tem tanto medo de errar, que o último campeonato que eu fui assistir foi um sul-americano. E eu lembro que a menina que ganhou, ela subiu no palco, ela fez as compulsórias. As poses compulsórias são aquelas poses obrigatórias. Uns sete, oito, né? É, dependendo da categoria. É, categoria. Então, seis, sete, oito posições ali. E, então, aí o juiz fala, ó, vem pra frente, lado, bíceps, né? Duplo bíceps, enfim. E aí os atletas vão fazendo aquelas posições e tal. E é ali que eles vão ser avaliados. Depois que todo mundo foi avaliado, todo mundo sai, aí daqui a pouco eles começam a voltar pra uma apresentação informal. Aí põe uma musiquinha lá, faz uma apresentação com música. É, que é aquela individual, né? É, é. Mas isso não conta tanto quanto as compulsórias, né? Aquilo é mais um showzinho. Sim. E aí o que acontece? Pra animar a galera. Isso. Aí quando terminam as compulsórias, né? Que todo mundo faz a pose obrigatória e tal. Tem um intervalo. E aí nesse intervalo o atleta já fez a compulsória. Então ele vai lá na lanchonete, come e tal, e volta. E a menina que ganhou, eu lembro, quando ela subiu no palco, ela teve cãibra na panturrilha, quase que não conseguiu competir. E quando ela saiu, quando ela foi no McDonald's, ela atravessou a rua, foi no McDonald's, comeu dois Big Mac, tomou uma coca e uma batata frita. Agora, quando ela voltou pro show... Físico sensacional. O físico tava assim, cara, um absurdo. Essa é a mágica, né? Sabe, mais volume, mais... Aí perdeu ali, né? Não, ela foi campeã, ela ganhou. Não, aí é onde faz a mágica. Aí é que tá o negócio. Então assim, é o medo de errar. Sabe, se tivesse feito isso antes de subir no palco, já ganhava na hora. Já ganhava na hora. Mas o medo de errar, de tanto esforço que a pessoa faz, o atleta faz, fala, puta, eu não posso errar agora. Entende? Porque você pensa, cara, às vezes é cinco minutos que você fica ali, só que você se preparou seis meses pra você ficar cinco minutos ali. Entendeu? Então, tipo, aí você fica em choque de errar. Então você fala, pô, agora, igual eu, eu, graças a Deus, eu consigo ter o conhecimento do meu corpo, né? Eu conheço o meu corpo, eu sei como é que ele funciona. Eu sei que se você me der um hambúrguer, ele não vai funcionar tão bem igual uma pizza. Isso. É assim, entendeu? Eu me conheço. É arroz branco, é arroz integral, é batalhão, macarrão. É, então, tipo, eu me conheço. Tem fases que, assim, os meus preparadores mandavam lá o protocolo e eu falavam assim, cara, eu não tô me dando bem com abobrinha. Ô, Roni, então vamos tirar. Brócolis? Isso que é, eu como brócolis agora. Se eu tiver faltando um mês pra competir, eu não consigo comer brócolis. Zoa a minha barriga. Entendeu? Então tem vários tipos de alimento que eu como, que quando tá chegando em finalização, que fica muito sensível, eu não consigo comer. Aí, tá vendo? Esse detalhe entra, eu falo que aí, olha onde chega o nível que um lutador não precisa disso. Que não precisa disso. Entendeu? Você vê como vai chegando cada vez, em cada detalhe, cara. Cara, é muito, é muito. Você tava falando dos detalhes aí, falou que a menina quase não competiu porque teve uma câimbra. É. Você já vivenciou algum caso de, em uma competição, alguém que passou mal, assim, a ponto de... Vários. De se ferrar mesmo? O cara morrer, né? É. Morrer? O cara que morre é mal. Não, mas você não presenciou o cara morrendo. Não, não. Qual que você presenciou, assim? Do... Experiência sua. O meu menino Kaique, meu menino Kaique. Nós fomos competir na feira F... Como é que é? B-T-F-F lá, né? Que tem no Expo Center Norte. Sensacional a feira. E tinha 31 atleta, cara. Era muito atleta. E muito atleta bom. E nós fizemos uma preparação sensacional. Ficou muito bom o fisco dele. Chegou em cima do palco, ele desmaiou, né? Deu um teto preto. Desmaiou? Em cima do palco. Baixou, aí nós fomos lá. Mas por que que desmaia? Então, porque tipo assim, imagina, você tá sem água, sódio tá baixo, não tem tipo nada. Então, você tá, cara, ali no deserto do Saara. Você precisa de tudo, até o coração. E o esforço que você faz, entendeu? Então, você imagina, às vezes quando você tá fazendo o... A contração. A contração, às vezes você segura na apneia. É mais esforço do que você ir lá no leg press com 600 quilos. Muito mais. O esforço. É mais de no isométrico ainda, né? Não, e a apneia. A apneia. Na apneia, né? Às vezes, se o cara é o cara... O cara já tá cheio de restrição alimentar. É, tá tudo restrito. E aí, tipo assim, começa a entrar coisas no teu organismo ali que ele vai, né? Indo pro lugar certo ali. Só que, cara, não é a quantidade que você necessita o suficiente. E aí, ele... Apagou. Com o salzinhozinho ali e tal. Baixou a pressão. Depois, deu um açuquinho ali e voltou. Parece como se tivesse regado o bichinho. É isso aí. Voltou. Aí, beleza. Aí, conseguiu ir lá, voltar, né? Floresceu de novo o menino. Conseguiu ir lá fazer as compulsórias. E ficou numa posição, tipo, sensacional. 31 atletas pra um terceiro lugar. Nossa. Numa feira. Primeira vez? Não, essa foi... Do mês ali, a gente já tinha feito três preparações sequenciais. Por isso também, né? Eram sequenciais. Então, tipo, muito desgaste, né? Então... Você imagina, cara... Você não tem noção o que é você fazer uma desidratação. Cara, é tirar água total. Você toma 10 litros de água. Por dia. Você vem descendo, 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 descendo. Com sódio baixo. Né? Por isso que dá cãibra. Sim. Com sódio baixo. Aí, às vezes, dependendo... Ah, tô com um pouquinho de água ali. Toma um diuréticozinho. Entendeu? Pra tirar mais água. Sabe o que? Eu sempre pensei que a água... Era aí, sai um monte de coisa. E aí... Eu sempre pensei que a água que fazia o músculo ficar inchado. Mas é. Mas isso não é ruim? É. Em termos de competição? Depende, né? Depende. Se a água for pro lugar certo, não. Isso. Ou ela vai bater no músculo, não pra baixo da pele. É. Se ela for pra debaixo da pele, é ruim. Mas se ela for pra dentro do músculo, bom. E aí, o negro deve fazer até drenagem linfática na porra. Faz sauna. É. É muita estratégia, né, Raul? Muito. É muita coisa que tem, cara. É muita coisa que tem. Então, tipo, desmaia. Não adianta. Você faz muita força ali, cara. É muita força. A gente mesmo, cara, quando a gente vai lá, faz um treino e vai lá fazer algumas poses pra treinar mesmo, treino de pose, cara, a pressão baixa. Sai mais cansado do que um treino em si, quase. Muito mais. Agora, nesse período todo, nessa periodização toda, que nem você falou, ah, pô, tem lesão, tal, que você fica numa intensidade muito alta. Em algum momento da periodização do treino, você faz um regenerativo, faz uma semana mais leve, tal? Como é que é? Faz, faz. Mas eu acabo fazendo, eu sou muito perceptivo comigo mesmo, né? Eu acabo fazendo pela minha percepção. Isso. Ultimamente... Quanto é importante isso. É, muito importante, né? Você se conhecer, né? Então, ultimamente eu tô fazendo dois treinos. Tô tendo tempo, tô podendo comer muito mais pra fazer dois treinos e eu acabo descansando no meio do período, né? Eu consigo dar minhas aulas, fazer dois treinos e descansar ainda no meio do período. Então, eu acabo comendo bem. Como eu gosto muito de comer, eu acabo comendo bem. Então, eu vou lá, vou te dar um exemplo, tá? Eu vou lá, faço parte alta das costas de manhã e à noite eu vou lá, faço parte baixa. Só que tá começando a chegar um certo período que eu não tô mais aguentando. Tô comendo bem, mas eu não tô mais aguentando. Então, tipo, eu tô tendo essa percepção do meu corpo. Fadigou. Fadigou. Falei, epa, acabou, já não dá mais. Pra mim já não dá mais. Eu tô descansando bem. Eu como bem, mas não tá dando mais. Então, o que eu tô fazendo? Aí agora eu vou lá, monto um treino, né? De acordo com o que eu... Não tem como eu dividir mais o treino. Então, eu tenho que montar o treino, né? Parte alta, parte baixa, meio das costas, eu tenho que montar o treino inteiro. Então, tipo, não dá mais pra eu fazer essa parada de treinar duas vezes no dia. Tem vezes que eu tô me sentindo bem, eu consigo. Tem vezes não. Agora eu tirei. Então, eu tô fazendo um treino por dia. Então, dentro desse período aí, tem vezes que eu tô muito cansado. Eu, ó, eu. Isso é eu, tá? Né? Tem gente aí que vai ficar muito louco da vida, mas é eu. É igual o Woodboy, eu sou igual o Woodboy. É de variedade sua. É. Igual eu. O meu descanso é ativo. Cara, não consigo descansar. É meu. A gente já conversou sobre isso, né? Lembra? Já. Não consigo, Robson. Não consigo. Eu tenho que ir lá fazer pelo menos um bíceps, alguma coisa que eu tenho que fazer. Eu não consigo descansar, descansar, descansar. Mas tem vezes que eu tô me sentindo tão cansado que eu vou lá, faço só esse regenerativo. Namoralzinha, tranquilinho. Boca cara. É, olha, se eu faço assim, não sei nem por que que eu vim. Mas tem que ir. Entendeu? Mas assim, ah, Rony, mas você passa isso pras pessoas? Não. Isso é meu. Isso. Isso é meu. Não. Cara, eu gosto de fazer assim, tipo assim, um exemplo. Você é um cara natural. Cara, dois pra um, três pra um, né? Fica legal. Você é natural? Você é natural? Você? Porra, que pergunta, cara. Olha o meu tamanho. Eu sou natural de picanha, de cachorro quente, de hambúrguer. Eu sou totalmente natureba. Bem natural, né? É. Come salada? Como? Ah, então é natural. É, né? Você viu, né? Idiota. Traz de salada pra depois vir a picanha, né? É. Mas é mais ou menos isso. É entradinha. É. Então eu não passo, eu não passo. Pro pessoal eu já falo. O pessoal vem me perguntar, eu falo assim, não, cara. Oxe, tá doido? Descansa, irmão. Descansa. Você tá construindo... Você vem aqui, ó. Maceta tudo. Você vai construir aonde? Dormindo, descansando. É onde cresce o músculo. É. É na hora que você faz. No descanso. Tem que descansar. Não adianta. Se você fala assim, ah, não, então eu vou fazer igual você faz. Cara, é eu. Isso é eu. Tem que descansar. Por quê? Eu faço isso porque eu descanso. Né? Eu descanso no meio da tarde, eu consigo tirar um descanso legal, pra depois eu poder treinar lá. E outra, você se conhece, né? Isso. E a gente tá falando de biologia, não tá falando de matemática, né? Não é? É isso aí. Tá dando um corpo. Essa grande diferença. E tem muita gente aí que o negócio é meio complicado. É meio complicado. Eles vão lá no YouTube lá, ficam vendo... É muito engraçado, né? O pessoal olha muito assim e fala assim, ah, eu vou fazer igual o Sebum. Ué, mas tu não tem a vida do Sebum. Isso. Como que você vai fazer igual o Sebum? Ah, eu vou descansar cinco minutos porque o Sebum descansa cinco minutos. Mas... É ele, né? Cara, você já viu a carga que o cara pega? O treino do cara... Funciona pra ele, né? Funciona pra ele, não é pra você. Entendeu? Então, tipo, o pessoal olha muito isso. Vai lá no TikTok, né? A dancinha do TikTok. É, isso aí. E fala, ah, vou fazer... Não. Não tem como. Você não tem nem conhecimento de você mesmo. Como é que você vai fazer? Por isso que é bom acompanhamento, né? Aí é onde entra nós, Ravos. E me diz uma coisa. Existe algum curso de especialização pra quem vai dar esse tipo de treinamento? Ou é mesmo uma vivência, um feeling? E um pouco do estudo que já aprendeu? Como é que é? Tipo de Builder, né? Tem, tem sim. Tem? Tem. Por exemplo, hoje, se alguém quer... O cara se formou em educação física, provavelmente acredito eu que ele tem que ser pelo menos um educador físico. Onde que ele procuraria isso? O cara que tá interessado, que tá assistindo esse episódio agora. O Adam é um cara que dá esse curso. Mas é um curso... É um curso que qualquer pessoa pode dar? Ou tem uma... Qualquer pessoa pode fazer. Qualquer pessoa pode fazer, mas e dar o curso? Ah, e o cara tem que ter um conhecimento top. Mas tem que ter um conhecimento, não é um negócio que tenha, tipo, algum conselho por trás, alguma coisa ali que... Não é, não, não é. Ou alguma instituição que garanta a qualidade de quem tá te dando a aula. É, o... Não tem. Hoje você pega aí os influencers e tá ensinando a treinar. É, exato. Não, é que a questão... A tiazinha dá limpeza. É, eu queria entender se era um curso... É um curso meio que, entre aspas, oficial, que é alguma coisa, tipo, de alguma universidade que dá alguma chancela, que tem uma padronização pra todos que vão ensinar. Cara... Isso ou não. Eu percebi que cada um tem seu estilo de ensinar. Tem um parceiro meu aí, que ele fez esse... Que é uma faculdade, né? Uma pós, né? Que é uma pós em coach bodybuilder. E ele fez... E eu falei pra ele, eu quero fazer também, mas vai lá você primeiro e me deprimir. Ah, se é uma pós, é numa faculdade, então é oficial. Mas tem os caras que dão os cursos, né? Tem, tem o cara da vivência, experiência. É, que dá curso. O cara tem um conhecimento. Sim, tá. Aí eles vão lá, vendem o curso. Vendem o curso, tipo... É, e só vai comprar... Não tem nada desses negócios assim, né? Não sei dizer. E ele dá os cursos dele. E o cara só vai comprar porque tem autoridade naquilo que ele tá falando. Isso é um negócio. O meu problema é que com rede social, essa velocidade de informação que tem, que as pessoas não leem mais. Ah, eu vi uma mensagem, um cara falou tal coisa. Ninguém vai ver quem é, o que ele tá falando, se tem estudo por trás daquilo ou não. A vivência que ele tem, a experiência que ele tem, não. Então, assim, o cara falou uma coisa, aí sai todo mundo replicando. É. Sem buscar informação, detalhe, pra poder falar, não, esse cara tem propriedade pra falar. É. Sim. Entende? Vou falar, peraí, ele tá falando uma coisa, vou falar com o outro que entende pra ver qual é a outra opinião. É. Não. Como todo mundo quer fazer parte desse meio todo da rede social, puta, não, vamos replicar o negócio. É aí que tem um monte de... Eles montam um e-book, né, né, Robson? Não, e acontece, deve acontecer de monte, aquele cara que entende muito, mas não se vende bem. Não consegue se vender, isso. E o cara que não sabe porra nenhuma, acabou de sair da faculdade... Não, agora você matou a charada, velho. E que se vende bem pra caramba. É, isso. Agora você matou a charada. Perfeito. O pessoal, assim, eu tenho um entendimento de algumas coisas, tem muitas coisas que eu preciso aprender ainda, e tô aprendendo. Mas tem muita gente que fala bem assim, ô, Rony, por que você não faz? Monta um e-book, cara, que não sei o quê. Então, eu acabo não sabendo me vender. Entendeu? Eu acabo não sabendo me vender. Igual, tem um cara que você olha assim, você começa a conversar com o cara, você fala assim... Meu Deus, o que é que... Não é possível, né? O que é que ele tá falando, senhor? É isso aí, é isso aí. E o cara se vende muito bem. Tá lá, estourado. E os outros, vai e compra. Agora coloca lá, R$19, R$20, R$30. Isso aí não precisa da rede social pra isso, né? Eu me formei há muito tempo, exerci muito pouco da minha profissão. Eu era fisioterapeuta. Eu era fisioterapeuta. Que legal. E quando eu tava em estágio, no último ano de faculdade, eu chegava ali e eu via doutores, ortopedistas, falando umas coisas... Que dói no coração, né? Tipo, eu falava, cara, esse cara não estudou anatomia. É. O cara não sabe onde fica um músculo tal, sabe? Tipo, eu ficava horrorizado. Por quê? Porque o cara se formou há 20 anos atrás, mas não se atualizou e tá encostado naquele emprego ali. Eu via isso acontecer. Imagina hoje com a rede social. Ah, acontece muito, hein? É verdade. Hoje você vê todo mundo, sabe de tudo. Aí quando você começa a conversar com a pessoa, você fala assim, é, rapaz. É, mas... Aí o cara nem se expõe tanto assim, a ponto de bater um papo com você diretamente. Às vezes o cara sabe, tipo, muito na teoria, mas você coloca na prática, não tem a vivência. É, não tem a vivência. Às vezes nem na teoria, sabe? É. Só tá enchendo o limão, né? É. Então, é isso que acontece. Recentemente, eu tava ouvindo uns relatos de que tava saindo uma lei na França, onde ia estar tendo multa e prisão pra pessoas sem autoridade, às vezes falando em redes sociais. Por favor, deveria, né? Aí a gente falou disso. Não, e a gente comentou disso no episódio. É, e o que acontece com isso daí? A gente viralizou um corte e nesse corte ainda tinha mais de 70% das pessoas dando apoio. É, mas então quer dizer que só pode falar quem fez faculdade, que teve direito a fazer uma faculdade? É lógico, cara. Não, porque o cara fala, eu não tive a oportunidade de fazer faculdade, mas eu vou falando do que eu quero. O cara pensa assim na cabeça dele, entendeu? É meio complicado, né? Isso aí é um assunto bem, né? É bem polêmico. O que a pessoa leva só pro lado pessoal de não ter tido oportunidade, mas esquece, você não teve oportunidade, mas você também não tem a informação. Não tem. Então você não pode falar daquilo. É isso aí. Se você tivesse a informação, tudo bem. Você poderia falar muito bem. É, mas não tem. Não tem. Então o grande problema da rede social é isso hoje em dia, é aquele monte de gente e infelizmente, posso estar sendo, vai, não sei lá como é que chama, que tem um monte de teorias de cancelamento, né? Mas as mulheres se vendem muito bem nesse meio de estética, porque elas ficam lá de biquininho, toda bonitinha porque foram pra academia e começam a vender como se aquilo fosse igual pra todo mundo. Tipo, do jeito que eu fiquei, você vai ficar também. E começa a falar, falar, falar. Coloca lá, tom, murchar no sentido. E é muito... Dream week. E você pode reparar que esse tom apelativo de ficar se mostrando ali na rede social, traz seguidor. Claro. Queira ou não queira, traz seguidor. E a pessoa já entendeu isso hoje. Tanto que OnlyFans faz um baita sucesso. É. Por quê? Porque a pessoa sabe. Na rede social, tá cheio de seguidor. A pessoa já entendeu que isso funciona. Então, pois é. Mas aí é que tá o negócio. Será que eu consigo obter o mesmo sucesso sem fazer isso? Entendeu? Sem ter essa postura? Então, exatamente. Claro. Aí vai falar, o corpo é meu, minhas regras. Tudo bem. O corpo vai ser tuas regras, mas também não vai fuder a vida do outro. É. E lasca, né? É. E lasca. Como é que você vai competir, Robson? Com uma mulher mostrando a bunda na internet? Aí vai mostrar a coxa dele. Tu coloca a sua coxa lá, vai de... É. A bermudinha listrada lá, como é que é? É. A zebrinha? Vai aparecer uns barbudão lá, de olho. Vai começar a seguir ele. Zara brilá, você vai ver. E aparece, hein? Pô, nossa. É o que mais aparece, na verdade. Mas é isso aí. Como é que tá aí? Fechou? Tá bom? A gente ainda tem tempo. Tem? Tem tempo. Quanto tempo? Ainda dá pra gente falar mais uns 10 minutinhos aí. Dá pra gente te levar um pouquinho pro assunto desse trabalho que você faz de treinamento, né? É isso aí que eu entendo. Legal. A gente queria entender. Fala aí, Robson, um pouquinho como funciona. É. A parte de... Primeiro assim, ele é professor também, né? Sim. De educação física. E quando você saiu, você começou... Primeiro você começou a ter aquele insight de, ah, vou competir e tal. E quando é que você falou, não, eu preciso me formar. Eu vou me formar e eu vou estudar isso aqui. Cara, foi... Agora é só a parte profissional. Então, essa parte aí também é interessante. Porque eu não sabia o que eu queria ser. Ainda. Mesmo eu gostando da parte da musculação, eu olhava assim, porque eu trabalhava na autoescola. E só que eu tava cansado daquilo, né? Falei, eu vou ficar aqui atrás do... Ah, era você que ficava fazendo as provas lá online. Finge que tá mexendo no mouse. Eu não era... Você tem o mouse pra cá. É, eu não era esse não. Eu era o da prática mesmo ali. Então, eu trabalhei oito anos, né? Ensinando o pessoal a dirigir aí. Os acidentes que teve não é culpa minha, viu? Oh, oh. É, então... Os braços que estão dirigindo hoje, é, foi ele que formou. E ele não é? Vixe aí, cruel. Aí falou, deixa eu ir pra educação física. Aí, então... Aí eu falei assim, cara, o que que eu quero ser? O que que eu quero fazer? Eu gosto muito disso daqui, né? Da musculação. E eu consigo ensinar legal. Tem uma didática boa, tal, pra ensinar, tal. E aí eu falei assim, cara, eu vou fazer educação física. 300 anos sem estudar, eu falei, mas como é que eu vou chegar lá e fazer educação física? Tem que estudar, cara. Faz 70 anos que eu não pego uma caneta. Olha a diferença. Você não teve oportunidade. Você fez a oportunidade acontecer. Fiz a oportunidade acontecer, exatamente. Você foi atrás da informação. Isso. Aí eu falei assim, cara, vou ter que ir. Você foi atrás da sua autoridade. Pra você ter ideia, ó. Pra você ter ideia, é... Eu comia dentro do carro. Dentro das aulas. Eu olhava pro aluno e falava assim, você se incomoda se eu comer aqui? É o meu pensamento. Quatro pizzas dentro do carro? Ovo cozido. Ovo cozido. Imagina se quebrasse um ali e ficasse ali de tarde. Era ovo cozido. Assava. Nossa, eu era o rei da batata doce. Eu comi uma batata doce, que hoje eu não aguento ver batata doce na minha frente. Eu ia peidar, que é desgraça. Aí eu chegava e falava assim... Aquela nuvem azul. Do Simpson, aquele verde. Você se incomoda se eu comer uma marmitinha aqui e dar uma marmitada? Sem problema. E aí a pessoa tava concentrada ali dirigindo, né? Não, 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 tranquilo. Eu falava, também, se se incomodar, eu vou comer do mesmo jeito, filho. Quero ver o meu. É, eu ia comer. Tá passando o meu horário, ó. Não tinha como. Não tinha como. Eu falava pro meu patrão, se eu falava assim, cara, não tem como. Eu tenho que comer. Deu três horas de relógio, eu tenho que comer. Porque eu já fico com fome. E aí comia, tal, ali. Só o badeco ali, ó. É. Dentro da sala, comia. E aí eu cheguei e falei assim, vou fazer educação física. Falei, é o jeito, cara. Com que tempo? Aí o que eu tive que fazer? Eu tinha uma hora e cinquenta de almoço nesse trabalho. Uma hora e cinquenta de almoço. Eu ia lá, comia em cinco minutos. Eu ia lá, treinava. Em quarenta minutos, uma hora, no máximo. Voltava, tirava vinte minutos de cochilo. Voltava a trabalhar e ia pra faculdade. Aí só saia as dez. Esquece o cardio, né? Por quê? Nem dava. Não dava. Nem dava. Quarenta minutos de treino. Nem dava. Nem dava pra fazer o cardio. Porque eu saia dez horas, chegava tipo onze horas em casa. Entendeu? Aí foi onde eu entrei na faculdade. E nessa que eu entrei na faculdade, eu nem pensava ainda em ser fisiculturista. Nem pensava ainda. Eu falava, nem pensava em competir. Eu cheguei lá, cheguei grande já. Já cheguei grande. Não tomava nada. Não tomava nada. Eu era aquele cara, o Robson, que eu era preconceituoso. Se você falasse pra mim que você tomava anabolizante, eu ia ser mal preconceituoso com você. O Robson também é assim. É, né? O Robson não gosta nem um pouquinho. É, as pernas dele nem crescem. Essa veia dele nem parece um canudo. E aí foi onde eu fui fazendo e tal, tal, tal. Então, quando eu finalizei o curso, que foi na pandemia, quando eu finalizei o curso, com a ajuda de muita gente aí, quando eu finalizei o curso... Se quiser agradecer, pode agradecer no árvore. Não, não. Não, tem que agradecer esse pessoal. Teve muita gente que me ajudou aí, viu? Ó, já. Nesse meio aí. Pode esquecer. Aí, dentro desse período, deu a pandemia, que Deus me ajudou também nessa partezinha aí, que foi, né? Bom, foi ruim, mas foi bom pra mim. Me formei. Assim que a pandemia acabou, que foi em 2019, 2020, um negócio assim? Começou em 20. Março de 2020. É, né? Foi onde eu iniciei essa parte das preparações. Então, tipo, eu iniciei ali. E aí foi... Aí é onde eu entro uma parte cruel. Como que você se prepara, trabalha na autoescola, trabalha dentro de uma academia, e precisa de mais dinheiro. Aí, eu acabava fazendo... Ah, roubar, porra. É. Fácil, né? É o que eu fiz. É o que eu... Compa uma... Eu junto o dinheiro, compro uma motinha. É, então. Passando um ponto de hoje de manhã, leva um celular. Pra fazer aula, ele fala, pô, você vai lá. Ou não tem aquele negócio lá? Não tem o... O roubar pra... Pra... Tomar uma cervejinha? Tem pra tomar uma boletizantezinho. Aí... Não, mas aí é que entra, ó. Eu ia, ó. Tinha que ir pra faculdade, ir pra academia trabalhar. Fazia a... A academia, né? Treinava. Eu ia pro iFood. Caralho, vejo. É. E depois... Arraçudo. E depois eu acordava... Cinco horas da manhã... Que essa parte é cruel pra mim. Tipo, eu morei numa comunidade... Que tinha um monte de... De... De noia num escadão. Então, eu cinco horas da manhã, com a touquinha aqui, ó. Com a cara assim, ó. Subindo e descendo o escadão, uma hora de relógio. Então, eu tinha que me arrumar o jeito. Tinha que arrumar o jeito. Então, tipo... Não tem jeito pra morte, né? Pras outras coisas eu tenho. Então, eu fui arrumando. Então, cara, eu... Eu era o Július, né? O Július, né? Július. Três em... É, tem três em... Meu marido tem três empregos. Três empregos. Eu era o Július, então eu tinha... Ralei. Eu não preciso disso. É. Eu ralei. Cara, quantas vezes eu não subi e desci aquela escada chorando? Várias vezes. Várias vezes que eu falava assim, eu não aguento por conta da dor na perna. Não aguentava. Eu não aguentava de tanta dor. Eu falava, mas eu tenho que fazer. E eu ia lá, fazia. E chorava, chorava. Aí você fala assim, Ô, Rony, mas quem via isso? Quem sabe disso? Ninguém. Ninguém. Agora todo mundo. Agora todo mundo. Não, hoje tem gente que sabe que eu já contei um pouquinho da história. Não rolou um rock balboa assim também no escado? Ó, Drão. Cara, faltou exatamente isso. Mas assim, não é fácil, não é fácil. Quem falar que o negócio é fácil, não é. Por isso que eu falo, é por amor, cara. Não é pelo dinheiro ou pela alguma coisa. Não é, não é. É que você tem que gostar daquilo. Tem que gostar. O negócio é cruel. Em teoria, não é pelo dinheiro, mas isso daí te traz um retorno... Quer dizer, em alguma... Não, e já traz. É um retorno que você tem aí, onde alunos passam a confiar melhor no seu trabalho, porque veem que você é um... Passa credibilidade. Credibilidade, autoridade. E isso tudo é um reflexo. Não é diretamente, mas indiretamente te traz negócios, né? Ah, traz bastante. Isso é o que importa. Valeu a pena. Falando até em agradecimento, e eu tenho que agradecer esse rapaz aqui, que é o Rodrigo, da HR. Cara, eu já tô com eles aí, tem... Marca aí pra fazer o Paga Nós no final. É, três anos, acho. Três anos ou vai fazer quatro anos. Cara, o cara abraçou, né? HR é o quê? Só pra gente saber. HR é o quê? Farmacêutica. Farmacêutica? Essa parte do... Já vou mandar o boleto lá. Dois dananinhas, dois dananinhas. Eu tava perguntando só pra isso. Dois dananinhas. Então, tipo, agradecer ele, agradecer hoje o pessoal da Classe A, cara, que abraço... Classe A, o boleto vai chegar aí, viu, Classe A? Agradecer também que, né, tá fortalecendo ali com a suplementação e tal. Porque, cara, não adianta. Se a gente não tiver alguém por trás ali, tipo, ajudando, não adianta. É difícil chegar. Não tem uma pessoa ali que tá fortalecendo com o suplemento, fortalecendo com os dananinhos, fortalecendo com... Não tem como, cara. É difícil. Porque você gasta muito dinheiro com alimentação. Só que na hora que você vai competir, você tem que ter dinheiro pra pagar a federação, pra pagar a inscrição. E aí você se prepara seis meses pra chegar lá e ficar cinco minutos no meio do palco? Não. Você quer competir em duas categorias, né? Pra ficar um pouco mais de tempo ali e tal. Recebe um troféuzinho ali e tal. Que, pra mim, é muito gratificante, né? Depois daquilo ali. Tinha que ter um negócio a mais? Com certeza tinha. Mas não tem. Então, tipo, tem que ter alguém por trás ali ajudando. Senão, não consegue chegar, cara. Não consegue. É difícil. Agora, aquela... Quando o cara sobe no palco lá, que passa aquelas... Aqueles olhos no corpo, aquilo lá. É bronzeador solar, é isso? Não. Não? É uma tinta. É tinta? É, pra mostrar mais os tons musculares, as definições, né? Eu sabia que tinha... A gente tinha um cliente que ele vendia um... Um... Chamava Raíto Del Sol. Lembro. Era um bronzeador que deixava a pele daquela cor, vejo. Era um auto-bronzeador. É. Não, mas era pra você se bronzear mesmo. Só que quando você passava, você escurecia e dava aquele puta brilho. Sabe quando você vai editar no... Eu imaginava que fosse isso, esses olhos. Sabe quando você vai editar no Instagram lá, que você coloca a nitidez? Não deixa mais rasgado, mostra os tons, as definições. É mais pra definir. A tinta é aquilo, né? E o brilho também, né? Pra poder dar aquele... O brilho é a conta da luz do palco também. Que também não é barato. Não. Então... Não é barato. Mas isso aí a competição não te dá, é você que tem que ter o teu. É competição, dá para lá isso. É, alguns que não tem muita... Rouba do outro. Não. Ele pega um batom e derrete. Batom? Um batom que... Caralho, mas batom é mais caro que não sei o quê, cara. É, mas derrete para poder... Os caras das antigas... Mas, cara, um batom deve fazer meio braço. É, batom. Pegava batom da namorada, derretia. É, não, mas... Não, mas peraí, peraí, peraí. O batom não é barato, cara. Uma barrinha... Não, batom vagabundo. Ah, eu sei. Mas batom vagabundo também é caro. Se você parar pra pensar uma barrinha assim, deve fazer meio braço. Hoje. Hoje é caro, né? Na época, não. Na época, era o quê? Tinha batom ali e tal. Bem barato. É mesmo? Aí mistura com alguma outra coisa pra render, né? Pra deixar mais líquido. Hoje é caro. Hoje você vai numa competição aí, sabe quanto quer uma tintinha? É R$300, R$350 a conta. E é assim, ó. É um negócio assim, assim. Não. Mas faz o corpo todo. Não, a tinta lá, pra você se pintar lá. É só aquela pinta. Ah, o cara vende ali. Eles pintam lá. Ah, entendi. R$350, pô. Então, tipo, aí você vem, tem todo aquele gasto e tem que gastar ainda com isso. E é só pra aquele dia. Aí o que a gente vai? Faz o quê? Comprar tinta que consegue fazer três competições. Você compra tinta, vai gastar ali mais ou menos nessa faixa etária de dinheiro. E aí você se pinta em casa. Não é igual, né? Não, como assim? Você vai pra competição já pintado? É. O cara sai na rua pintado e a roupa? Ela seca, né? Ela seca. Ah, ela seca? Você retoca, é. Ah, eu pensei que ela ficasse líquida mesmo. Não, não. Fica, né? Se você ficar muito tempo com a roupa, fica amarelado. Chega lá, você retoca, né? Entendi. Mas você já vai no jeito, já. Então, só o retoque é rapidão. É rapidão, retoquezinho, bonitinho. É isso aí. E de treinamento mais alguma coisa aí, Robson? Pra gente falar? Pô, de treinamento, não, é perguntar pra ele a parte de, como, de coach, né? Do preparador. Essa coisa que você faz, a sensibilidade que você tem que ter como preparador, que você tem pra você, pô, isso aqui funciona pra mim, isso aqui, pra ter, como é que você tem isso com os seus atletas? Ó, esse aqui funciona mais isso, mais isso. É feedback ou você mais observa o cara? Não, cara, é os dois. Você tem que ter o feeling, você tem que ter o feedback e um pouquinho do conhecimento. Porque, muitas vezes, o feedback não vem positivo, vem errado, né? É, é. Porque a pessoa não tem uma auto-percepção, né? Isso, isso. Aí é o que eu falo que entra a experiência. Aí é onde entra o seu feeling, você tem que ter o feeling. Você olha assim, você fala assim, não, cara, esse... Porque, assim, se você falar pra mim que não tá errando, eu vou olhar pra você e falar se você tá errando sim. Claro que tá, pô. Não era pra você estar sim. Ó, e o cara também, meu, é bullying isso aqui, cara. É o Robson. Ah, tá, você tá de sacanagem comigo. Pra você entender, ó. Não volto mais. Pra você entender, por que que eu falo que hoje, assim, eu agradeço muito o Gerê, que eu aprendi muito com ele. Aprendi muito, cara, com esse rapaz que me ensinou a primeira vez, que me preparou a primeira vez. O Cadu, né? O Cadu, mano, agradeço muito também, que eu também aprendi muita coisa com ele. Mas tem um cara em específico, cara, que pra mim, esse maluco, que é o Wallace, da Hardcore. Esse maluco, o Robson, ele pegou uma preparação minha em 15 dias. Cara, o conhecimento que esse maluco tem, o feeling que esse cara tem... Manda o boleto. A distância. Ah, vou mandar o boleto aí. Manda, porque... Cara, esse cara é sensacional. Eu agradeço muito a ele, eu tenho muita gratidão por todos, mas por ele em específico. Por quê? Esse cara me trouxe um aprendizado de 15 dias. O que ele fez no meu corpo em 15 dias, eu nunca consegui fazer nas outras preparações. Esse cara, ele deu uma atenção, que é o que precisa, o coach é isso, né, cara? Você tem que dar uma atenção ali pro seu atleta. Ele necessita dessa atenção. Então, ele me deu uma atenção, cara, que você olhava assim, você falava, meu, que sensacional. E aí, eu peguei aquilo. Falei, eu quero ser assim. Eu precisava disso, porque eu não tive isso. Então, eu quero ser assim. E eu comecei a ver alguns preparadores mais famosos nas competições, dando muita atenção pros seus atletas. Falei, não, cara, se eu quero ser um preparador, um coach, eu quero ser assim. E aí, foi onde eu comecei a preparar algumas pessoas. E entrou esse menino na minha vida, que é o Kaique. Cara, que é um cara... Caxias, mano. Robson, esse cara, se você falasse pra ele, ó, irmão, vai ter que comer pedra. Ele falou, então tá bom. Ele come. Cara, ele não erra. Ele não erra. É um cara sensacional de trabalhar. Muito bom de trabalhar. Então, falando sobre o feedback. É assim, ó. O trabalho do coach, não é que eu entendo e você não. Eu vou te perguntar. E você vai me responder. Em cima daquilo, a gente vai se acertar, nós dois. Então, eu vou lá, pergunto pra ele assim. Ô, Kaique, como que você tá se sentindo fazendo esse tipo de alimentação? Comendo, tipo, arroz. Eu vou te dar um exemplo. Aí ele vai falar assim, Rony, tô me sentindo estufado. Estufado. Opa, tá se sentindo estufado. Mano, ou eu vou lá ver ele pessoalmente, ou ele me manda vídeo e a gente começa a conversar. Ele tá me dando feedback. Eu falo assim, cara, então vamos mudar. Vamos colocar, tipo, batata. Sei lá, uma batata doce. Vamos colocar uma mandioca. Alguma coisa assim. E é... Colocar uma mandioca. Ele gosta de um trocadinho, né? Ele gosta. É a quinta série. É a quinta série. É a quinta série que não vai embora ainda. Tá vendo? Eu não posso nem tentar falar sério. Ele me deixa. Também você pode dar exemplo da mandioca, caralho. É, não. Você também levanta a bola pro cara. É carboidrato, né? São carboidratos diferentes. Aí eu falei assim, cara, então ele vem e me passa essa situação e aí a gente tem o feeling. E aí eu vou lá, olho pra ele e falo assim, Rony, eu posso fazer, tipo, um exemplo. Vou treinar? Eu posso treinar? Cara, melhor não. Mas ele tá com vontade de treinar. Só que você olha, você vê que ele não precisa treinar. Você fala assim, cara, não precisa, não faz. Por quê? Você tá próximo de competir. Você vai lá e vai estressar seu corpo. Você lesiona e... Não, a questão do Enem é lesionar. A questão é, tipo, você cortisol lá no alto. Muda. Aí a água vai pra onde? Retido. Retido, porque a água vai pra debaixo da pele. Acabou. Acabou a tua preparação de seis meses, você estragou tudo. Às vezes você vai chegar lá e vai chegar bem, entendeu? Como é que é? O cara treina e o cortisol... Se ele se estressar. Ah, questão de estresse. É, questão de estresse. Exigir demais do corpo. Exigir demais. Entende? O treino é catabolizante. Vai degradando o músculo. São várias coisas. Ó, vou te dar um exemplo. Ele, o Kaique específico, porque hoje ele já conhece muito o corpo dele. O Kaique específico, o que que ele faz? É, tá chegando o próximo, eu preciso fazer uma bomba de sódiozinho ali e tal, comer um hambúrguer. Aí eu não vou falar pra ele assim, Kaique, eu gosto de pizza, me dou bem com pizza. Kaique, vai lá comer uma pizza. Ele, não. Kaique, o seu corpo se dá bem com o quê? A gente já trabalhou junto, a gente sabe. É hambúrguer, é hambúrguer, cara. Ele vai lá com um hambúrguer, você não tem noção como é que ele acorda no outro dia. Pele colada, por conta do sódio, vascularizado. Entendeu? Acorda bem. Então, é praticamente 24 horas ali com o cara. Você já pegou o atleta mentiroso? Já. Nossa. Aqueles que mentem. Nossa. Porque, em teoria... Tipo ele. Em teoria. Tipo ele fez lá atrás, o cara fala, toma isso, ele tomou a verdade. É, exatamente. Então, eu acredito... Mas ele fez pro bem, né? É, não. Deu certo. Não acredito que eu peguei mentiroso nesse sentido, mas em outros, que tá fazendo uma coisa e não tá, que tá... Então, é isso que eu tô questionando, porque deve ser muito difícil, porque hoje você tem o advento da internet onde você pode abrir uma cal com o cara. Mas você não passa 24 horas, você não dorme com o cara. Mas não tem como ser mentir. Aí é que tá o negócio. Quando você conhece, você bate o olho... Você começa a pegar os jeitos do cara, né? Aí você vai... Você já viu o perfil. Já era, ó. Já viu o perfil da pessoa. Teve uma aí que eu falei bem assim. Fui preparando uma aqui, outra aqui e outra aqui. Todo mundo evoluindo. Peraí, ué. Todo mundo tem o mesmo tempo, o que que tá acontecendo? Cara, não mente pra mim. Você tá fazendo errado, não tá? Você tá comendo não sei o quê, né? Não, não tô. Tô fazendo certinho. Não sei o quê, não sei o quê. Quando eu olhei, eu falei assim, você não tá. Fui pesquisar. Tava, Robs? Tô fazendo certinho? Comendo um monte de besteira. Um monte de besteira. Então tem vários que fazem isso. Vários, vários. Ele, ele, ele... Eu falo assim, cara, se você mentir pra mim, você tá mentindo pra você, pô. E não adianta, não adianta. Cara, a gente tem um conhecimento, a gente olha, você tá errando, você não tá fazendo certo. Ah, Rony, eu tô fazendo o treino que você me passou. Não tá. Pode tá fazendo o treino, mas não tá comendo o que eu passei. Você não tá comendo. Alguma coisa tá falha. Sempre. Ou não tá descansando, tá se estressando à toa. Alguma coisa tem, não adianta. Se não tá evoluindo, alguma coisa tem aí. Alguma coisa tem aí. Então, tipo, você vê que é muita coisa? Então, tipo, é o descanso, não pode se estressar à toa. Aí você tem que comer direito, tem que tomar água, tem que fazer... É um monte de coisa. É um monte de coisa pra você chegar onde você quer ali, cara. E é uma coisa que você também consegue levar até pra sua vida. Se você tiver essa disciplina... Isso aí. Né? Com isso, o restante das coisas da sua vida, cara, é muito mais fácil, né, Robson? A disciplina, a regularidade, a consistência. É isso, cara. É muito mais fácil. Ô, Rony, tamo chegando ao fim aí, né? É, infelizmente, né? Eu vou ter que dar esse privilégio de finalizar, o Robson finalizar as coisas aí, porque... É, como eu falei, né... Ele que é o rosto. Era previsto, né? Falei que uma hora e pouquinho ia sair e pouco, né? Porque ainda faltou muita coisa. Tem muito assunto pra falar. Tem muito assunto. Ainda depois eu tenho certeza que vai ter um monte de questionamento e dúvida. Não, e a gente vai ter oportunidade dele estar novamente aí e a gente conversa mais também, né? Vamos sim, pô. É. Vamos sim. É isso aí. Então, infelizmente, estamos chegando ao fim desse primeiro episódio do nosso Conexão Saúde, hein? Com o nosso querido professor, atleta, monstro, coach, amigo pessoal também. Nome completo, por favor. Roniel Bezerra. Por que o completo? Por que o Roniel? É, é o nome dele. Não, mas chama de Roni Bezerra, pro pessoal conhecer. Porque Roni tem um monte. É você que tá fazendo a finalização ou só? Tá, desculpa. Vai. Você tem razão, você tem razão. Um negócio aqui, senhor. Vai, sobe o vidrinho, sobe o vidrinho. Na porta. Roni Bezerra, Roni, né, pros mais íntimos. Mas assim... Roni da Atena, né? Como eu fiquei sabendo hoje. Roni da Atena. E, cara, foi um prazer, né, falar com você, revê-lo também, né? E espero que tenha elucidado várias dúvidas aí. Como ficou muita coisa pra gente falar ainda. E a gente vai ter uma outra oportunidade. Vamos. E... E é isso, cara. Agradecer. Espero que você tenha curtido também. Adorei. Aproveita aí. Onde que ele vai falar? Pra ele deixar a mídia dele, rede social. Onde que ele vai falar? Pra essa câmera aqui, ó. Essa câmera aqui, ó. Essa câmera aqui, ó. Essa aqui, ó. Essa aí. Então, cara, deixa seu contato. Fala aí um pouco. Dá seu recado. Dá o seu recado. Suas redes sociais aí. Isso. Eu gostaria também de agradecer aí a sua presença. A gente sabe que o tempo hoje em dia é um... E ainda mais você, que o cara desdobra o tempo aí. Pelo que eu vi. Ver esse negócio é complicado, né? Fica à vontade. Agradecer a oportunidade de, né? Novamente, vocês me chamarem aí. Realmente, né, Robson? Não deu pra gente conversar sobre tudo. Mas eu acredito que vai ter outras oportunidades aí pra gente voltar e falar mais outras coisas aí. Porque é gostoso, né? Fazer essa resenha, né? Claro que é. Então, as minhas redes sociais é Rony Bezerra. Rony Bezerra, viu, Robson? Rony Bezerra. Personal trainer. Coach aí. Que quem quiser fazer uma preparaçãozinha aí, fazer uma bagunça, a gente consegue fazer uns negócios legais aí. E o próximo que eu vou preparar é o menino Robson aqui, ó. O Robson... Menino Robson. É, logo mais. O cara tem 17 anos. Um potencial enorme aqui. Garotão. Garotão. E quando você vê essa barba branca assim, não é que ele é uma pessoa, né, mais velha. Não é. É que é a genética mesmo dele. É a genética mesmo dele. Essa experiência. Experiência, experiência. Então, agradecer aí vocês aí. Quando quiserem me chamar aí, eu estarei à disposição pra gente fazer outra... Outro bate-bola aí. Então, é isso aí. Finalizando, né? Show de bola. Então, vamos lá. Vamos dar um tchauzinho pra câmera geral lá. Vamos dar um tchauzinho pra câmera de lá. Aquela ali, ó. Aquela ali. É isso aí, né? Valeu, rapaziada. É nóis aí. Até o próximo episódio. Pra cima. Semana que vem tem mais. Isso. Uou. 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 Uou.